Você conhece alguém que teve câncer de pulmão? Sabe quando suspeitar deste problema? Quem deve se preocupar com essa doença? Então preste atenção neste vídeo, porque é disso que eu vou falar, câncer de pulmão. Nem todos sabem, mas o câncer de pulmão é um dos cânceres mais incidentes no Brasil e no mundo. No Brasil, excluindo o câncer de pele, é o segundo em incidência em homens, ficando atrás do câncer de próstata e em mulheres é o quarto. Câncer de mama, cólon, colo uterino são mais frequentes. Só para você ter uma ideia, estima-se que 32 mil pessoas terão esse diagnóstico este ano. Quando você deve suspeitar que tem câncer de pulmão? Você deve avaliar alguns fatores. O primeiro deles é a presença de sintomas. Eu vou destacar cinco deles. O primeiro é falta de ar. O segundo é uma tosse crônica, que pode ou não ter sangue, ou uma piora de uma tosse que a pessoa já tinha. O terceiro é dor no peito. Pode ser uma dor aguda, que dói quando respira, ou mesmo constante. O quarto é rouquidão. E o quinto é a perda de peso, sem a intenção de perdê-lo. Mas quero deixar claro que quando surgem esses sintomas, normalmente o tumor não está mais no início. No início do quadro, o tumor não causa sintomas. E este é o grande problema, porque ele vai crescendo sem você perceber. E quando começam os sintomas, normalmente a doença está avançada. E é exatamente por isso que você deve ficar atento ao seu pulmão. Especialmente quem tem maior chance de ter o problema, que é o que chamamos de fatores de risco. Eu vou destacar os cinco fatores mais importantes. O primeiro, o principal, é o tabagismo. Se você fuma, o seu risco de ter câncer de pulmão é 30 vezes maior do que quem não fuma. Se você não fuma, mas fica muito tempo em contato com quem é fumante, você é o que chamamos de fumante passivo. E o seu risco de ter câncer de pulmão também é maior. O segundo são outras coisas inalatórias, como maconha, cigarro eletrônico e narguine. O terceiro é a inalação de agentes químicos, como asbesto, amianto e arsênio. A poluição do ar também está envolvida. Estima-se que 16% dos casos de câncer de pulmão do mundo estejam associados à poluição. E, por fim, os fatores genéticos. Se você tem algum parente, pais, irmãos que tiveram câncer de pulmão, o seu risco pode ser maior. A depender da presença destes fatores de risco, ou seja, dependendo do seu risco de ter a doença e, principalmente, da presença de sintomas que eu falei, você deve procurar um médico. Exames adicionais podem ser solicitados em busca do diagnóstico o mais precoce possível. E que exames são esses? Como é feito o diagnóstico? Normalmente, o raio-x do tórax ou a tomografia podem ser utilizados. Na presença de uma nodulação ou qualquer imagem suspeita, deve-se prosseguir a investigação com uma biópsia, que não é nada mais que tirar um pedacinho do tumor e levar para análise no microscópio. Ao final dessa análise, é possível saber se tem ou não câncer e qual o subtipo da doença. Eu vou explicar melhor. O câncer de pulmão é o nome de um conjunto de diferentes doenças. Existem vários tipos de câncer de pulmão e cada um tem um comportamento, agressividade, risco de metástase, ou seja, de se espalhar diferente. E dessa forma, para cada tipo, existe um tratamento diferente. Os mais comuns são o adenocarcinoma, o carcinoma espinocelular e o carcinoma de pequenas células, dentre outros. Além disso, o pulmão tem mais uma peculiaridade importante. Em alguns casos, o câncer está no pulmão, mas não é do pulmão. O pulmão é o principal órgão de metástases no corpo. Assim, a pessoa pode ter um tumor de mama, intestino, fígado ou de qualquer outro órgão. E este tumor sai de onde ele nasceu e vai para outros órgãos, nesse caso, o pulmão. E aí, o câncer está no pulmão, mas não é do pulmão, não é originado lá. E nessa situação, para cada tipo de câncer específico, o tratamento também é diferente. Bom, uma vez feito o diagnóstico, o próximo passo é avaliar a extensão da doença através de outros exames que podem incluir a tomografia, a ressonância ou mesmo o PET-CT. Com mais informações do nome e a extensão da doença, é definido o tratamento, que nos casos de câncer de pulmão podem ser cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e terapia-alvo. É fundamental que você saiba que o câncer de pulmão tem cura, principalmente nas fases iniciais da doença. Por isso, se tem uma suspeita dessa doença ou faz parte dos grupos de risco que eu falei, não deixe de procurar um médico. No caso, os mais indicados são clínicos gerais, pneumologistas, cirurgiões torácicos e oncologistas. Se tiver interesse, aqui no canal Doutor Ajuda tem mais dois vídeos que podem complementar o que eu falei, vídeo de câncer e de tabagismo. Uma das maiores doenças da sociedade é a falta de educação e conhecimento. Sendo a nossa missão cuidar, a gente entende que primeiro precisamos educar para depois tratar. Assim, temos um tratamento mais assertivo e preventivo para todos. Você sabia que parar de fumar é a medida mais eficaz na prevenção do câncer de pulmão? Quanto antes parar, menor os riscos de ter a doença. E mesmo em quem já desenvolveu o câncer, parar de fumar pode ter efeitos positivos no tratamento.